E eu tenho um dos casos mais interessantes, inclusive eu queria falar pra você, eu tô ao vivo aqui na tela da Record e eu poderia contar como se fosse a sinopse de um filme. Um rapaz saindo de moto, sofre um acidente, o motorista que está atrás vê o acidente, para pra socorrer, a vítima caída que sofreu o acidente de moto, saca uma arma, mata, a pessoa que parou pra socorrer e rouba aquele carro, parece um filme americano, e o ladrão pega o carro e foge, deixando a pessoa que estava socorrendo a pessoa ferida ali, caída. Goutinho, isso parece um filme, não é, é a história de Reginaldo, esse rapaz, presta atenção, Reginaldo é um motorista que está passando pela rodovia Raposo Tavares, me dá as imagens do nosso helicóptero na Raposo, nós estamos com as imagens do nosso helicóptero na Raposo Tavares, o Reginaldo está passando bem nesse trecho, quando ele vê um acidente na estrada, ele vê um motoqueiro caído na rodovia Raposo Tavares, região de Cotia, na Grande São Paulo, Reginaldo é um homem bom, ele tem compaixão pelo próximo, ele para para ajudar, para socorrer, ele para para prestar socorro, age por impulso, mas quer ajudar, Reginaldo desce do carro e fala, amigo, amigo, você caiu da moto, você precisa de ajuda, o cara falou, caí, saca uma arma, atira em Reginaldo, Reginaldo cai, o ladrão se levanta ferido, entra no carro de Reginaldo e vai embora, fugindo com o carro de Reginaldo, o Reginaldo não sabia que a atitude solidária dele iria custar a vida dele, a atitude solidária de Reginaldo custou a vida dele, se ele tivesse ido embora, não é comigo, mas ele falou, não posso me omitir, eu estou vendo um acidente, esse rapaz precisa de ajuda, ele não tem bola de cristal, ele não sabia que era um criminoso ali, quem é a pessoa que estava acidentada? Um ladrão, em fuga, quando o Reginaldo se aproximou, esse ladrão sacou uma arma e atirou nele, Reginaldo foi baleado e morto, e ainda teve o carro roubado pela pessoa que ele parou para ajudar, você conseguiu entender essa história? Aí a gente entrou no caso, descobrimos que o ladrão, ele está sendo procurado neste momento, o ladrão tinha roubado uma moto no quilômetro 32, 33 da Raposo Tavares, andou 5 quilômetros na altura do 28, ele caiu da moto, foi ali que Reginaldo parou para ajudá-lo, o Reginaldo não tem nada a ver com o crime, muito pelo contrário, é apenas um homem solidário. Quando os policiais chegaram ao local, ainda confundiram achando que Reginaldo era o assaltante que tinha roubado a moto, porque a moto roubada estava lá, destruída, que o cara tinha caído anteriormente. Só que uma testemunha viu tudo e revelou como tudo aconteceu aos policiais, o Balanço Geral encontra agora essa testemunha que vai falar. O Balanço Geral também conseguiu acesso às câmeras de segurança que mostram. Imagem número 1 na tela, olha lá. Esse é o ladrão que chega para roubar a moto, a moto está estacionada, me parece ali que é um estacionamento, por volta de 10 da noite, ele já vem com a arma em punho, e aí ele falou, vou levar essa moto. O rapaz que está trabalhando ali falou, não vou reagir, tá bom, pode levar. E fez o certo o rapaz ali, não tem peito de aço, não quer bancar o herói. Ô Gotinho, podia ter dado um safanão ali, não. A reação ali é complicada. Cada um reage de um jeito, ó. E ele ainda fez menção de atirar, ó. O cara falou, se você vier para cima, você vai tomar. E ele vai roubar a moto. Este é o homem que vai sair da altura do quilômetro 32, 33 da Raposo, e vai se acidentar na altura do quilômetro 28. Ali ele vai pegar a Raposo agora. Ó, entrou na Raposo, 5 quilômetros depois, ele sofre um acidente. E quando ele sofre esse acidente, ele cai, uma alma boa para para ajudá-lo. O cara falou, você parou para me ajudar? Então toma. Pum, atirou, o cara cai, ele se levanta todo ferido, entra no carro e foge. Este aqui é o homem que está sendo procurado neste momento. Eu vou pedir para o Duriel até fazer uma aproximação do rosto dele, para a gente tentar mostrar a cara do ladrão. Este aqui é Reginaldo, o homem que parou para ajudar. Eu tenho uma reportagem exclusiva, inédita, para você. Precisamos encontrar este homem. O ladrão que levou a moto e depois pode ter ligação direta com a morte de Reginaldo. Reportagem na tela. Um homem trabalhador, de bem com a vida, traído pela própria bondade. Na tentativa de socorrer uma suposta vítima de acidente, Reginaldo Prado, de 41 anos, foi baleado e teve o carro roubado pelo atirador que fugiu. Quando meu esposo chegou próximo ao carro do Reginaldo, o cara deu um tiro para cima, primeiro. Aí o Reginaldo deu um grito, cara, eu só parei para te ajudar. E aí ele falou assim, não quero saber. Tudo aconteceu neste trecho da rodovia Raposo Tavares, na região de Cotia, Grande São Paulo. Reginaldo é o homem que aparece caído no chão depois de ser baleado. Além de levar dois tiros e ter o carro roubado, ele quase foi confundido com o ladrão. Foi essa mulher que preferiu não mostrar o rosto, que evitou o mal-entendido. Ela vinha no carro de trás com o marido e o filho, quando Reginaldo tentou socorrer o suspeito. E provavelmente, se a gente não tivesse voltado, ligasse só para a polícia, até o próprio Reginaldo ia sair como um ladrão. Porque até então, a gente não sabia que o motoqueiro tinha acabado de roubar aquela moto. Essa imagem da câmera de segurança confirma a versão da testemunha. O flagrante mostra o momento em que o ladrão armado rouba a moto neste centro comercial, no quilômetro 33 da rodovia Raposo Tavares. Ele entra no estacionamento de cara limpa. O dono da moto não reage, entrega as chaves. Fábio é vigilante e presenciou o assalto. Ele disse que o criminoso atirou antes de subir na moto e fugir. Por pouco, o motociclista que trabalha como entregador nessa farmácia não foi atingido. O rapaz da moto chegou da entrega e, em seguida, o rapaz entrou. Entrou, daí eu me aproximei ali para ver o que era e aí ele sacou o revólver. Daí ele anunciou o assalto, ameaçou de atirar, até que efetuou o disparo. Eu acredito, assim, não sei, é uma hipótese, né, que os rapazes já estavam seguindo ele, né, porque foi ele chegar e o carinha apareceu. O ladrão fugiu com a moto, mas percorreu apenas 5 quilômetros até perder o controle e cair na pista. E foi aqui, no quilômetro 28 da rodovia Raposo Tavares, que o criminoso sofreu o acidente. Repare que esse é um trecho de descida. Ele acabou derrapando e caindo no asfalto. O Reginaldo fazia o mesmo percurso e não pensou duas vezes. Ele parou o carro para socorrer o homem que tinha acabado de cair e tinha se acidentado. Só que durante o socorro, Reginaldo foi surpreendido por dois disparos. Além de atirar nele, o criminoso pegou o carro de Reginaldo e fugiu em direção a São Paulo. Segundo as investigações, ele percorreu pelo menos 11 quilômetros e acabou abandonando o veículo às margens da rodovia próximo a uma comunidade. A polícia esteve no local, fez rondas, mas o suspeito não foi encontrado. Reginaldo foi levado para o hospital de Cotia, mas não resistiu. Ele era vigilante em uma empresa de segurança privada. Apesar do preparo para lidar com situações perigosas, agiu por impulso. Não pensou no risco, só quis ajudar. Para a testemunha do crime, ele foi um herói. É revoltante. É revoltante porque não todos os seres humanos hoje têm a bondade que a gente tem de parar para poder tentar ajudar um ser humano. Se Reginaldo tivesse parado antes da gente, a gente primeiro, teria sido a gente. Não teria sido o Reginaldo. E é revoltante porque um cara que é trabalhador, que a gente ficou sabendo depois de tudo quem era ele, pai de família, pai de um filho de 15 anos, 14, eu não sei, deixou a família abalada com tudo isso. A polícia de Cotia informou que coletou impressões digitais na moto roubada e no carro de Reginaldo para tentar chegar ao suspeito. O Reginaldo era uma pessoa incrível. Uma pessoa sempre alegre, brincalhona, extrovertida, que chegava, animava os ambientes, que sempre estava querendo fazer uma festa, uma comemoraçãozinha. Nós não queremos que esse cara fique impune, que ele não possa fazer isso com mais ninguém. Porque ele tirou um pai de família, um irmão, um filho, e nós queremos justiça. O episódio traumático serviu de alerta e vai fazer com que a família da testemunha mude os hábitos. A partir de agora, eles vão evitar socorrer outras vítimas de acidentes na rodovia. Porque serviu para a gente ver alguns acontecidos e não poder parar. Não parar, passar direto. Ou até mesmo ligar para as polícias, lá do carro mesmo, e falar o ocorrido e passar direto. Olha, é complicado, difícil, né? Porque se você vê uma pessoa na rua, você às vezes quer parar para ajudar. A mesma coisa acontecia antigamente de dar carona. Você dá carona para uma pessoa que você não conhece hoje? Outro dia eu estava passando na estrada e uma pessoa dando um sinal assim. Eu vou estar de parar e ajudar, mas você vai botar uma pessoa dentro do teu carro. Você vai falar, meu Deus do céu. É complicado, é difícil. É um bom assunto para a gente conversar. Mas o rapaz aqui, eu fiquei triste demais. Ele parou para ajudá-lo. Porque o sujeito, eu disse aqui, é mau. Uma pessoa má, má. Porque se alguém vai me ajudar, eu posso ser o pior criminoso do mundo. Eu agradeço muito por estar sendo atendido por alguém. Nós, poderia ser um de nós. Você para agora. Com essas imagens, a polícia tem que identificá-lo. E como disse a irmã da vítima, tem que botar ele na cadeia e deixar, esquecer, joga a chave fora. Olha, os meus sentimentos da família do Reginaldo e que a família saiba que ele morreu numa atitude positiva, numa atitude boa. Que não haja uma inversão de valores. O errado não é ele de ter parado. O errado é o criminoso de ter puxado o gatilho e atirado.